Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o novo desafio que está disponível na Ubisoft Connect para todos os jogadores. Mas antes, já arrebenta a machadada no seu botão do like. Mano, isso ajuda muito o meu trabalho, sério, faz com que o vídeo seja jogado lá pra cima. Então antes de qualquer coisa, já deixa lá se você conhece o padrão de qualidade e eu agradeço muito de todo o coração. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, participe das lives gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Então antes de qualquer coisa, vamos lá. Menu principal do jogo, nós temos aqui Ubisoft Connect. Deixa ele entrar. Peraí que eu vou colocar a minha senha aqui. Beleza, pessoal, entrou. Aí a gente vai lá em desafios. Aqui em desafio, pessoal, olha só. Tá aqui, ó. O novo desafio. Amizade do Reda. Tá errado aqui da Reda, mas é... é do Reda. Conclua missões de tempo limitado do Reda pra concluir esse desafio. Então estão vendo ali 0 de 5? Quando nós concluirmos 5 daqueles desafios que o Reda nos dá, nós podemos voltar aqui na Ubisoft Connect e resgatar o cavalo do faraó. Pessoal, pessoal, é um cavalo exclusivo. Vale muito a pena estar pegando, mano. As missões do Reda, elas são bem bobinhas, né? Bem simples. Eu vou mostrar pra vocês uma delas, por exemplo. Mas, basicamente, é isso aqui que você vai ter que fazer, ó. Agora, aqui mesmo no jogo, ó. A gente vem no Reda. Tá bom, tá bom. Acho que todo mundo já tá ligado, mas, basicamente, é isso aqui, ó. Eu quero um contrato. Você tem algum contrato pra mim? Outro dia, outra série de tarefas que requerem um bom olho e talento pra violência. Tem interesse? Claro. Claro que temos. Então, ó. Aqui a gente tem três contratos. A minha vida de confiança desapareceu e preciso de resposta. Tá, vamos lá. Preciso ir. Até breve. Vá com seus deuses. Beleza. Agora, basta a gente entrar aqui em missões. E aqui em missões, ó. Nós temos, tá vendo, ó. Todos os contratos pra poder tá fazendo. Basicamente, se eu vir aqui no mundo. Vamos lá. Vamos caçar os contratinhos do Reda aqui. Ó, tem um aqui. Tem um aqui. E o outro tá aqui. Não tem erro, mano. Então, vamos pegar já esse aqui, ó. Tem dois aqui pertinho. Vamos pegar esse aqui. É pra matar? Não, investigação. Quero de... Ó. Mate o alvo. Mate o alvo. É esse aqui mesmo. Vamos lá. Tá pertinho, ó. Dá pra ir bem de boa. Tá. Tá. Vamos lá fazer esse contratinho rapidão. Pô, galera. Eu tô louco pra... Pra voltar, né? Com Assassin's Creed aqui pra vocês. Pra gente poder jogar e tal. Mas... Nossa, mano. Não tem mais conteúdo, velho. Saca? O jogo tá morto, cara. Talvez eu venha com... Com... Alguns limpa-mapa. Aliás, eu tenho sorteio pra fazer, viu, pessoal. Tenho... Tô com três Season Pass. Pra poder... Sortear pra vocês. Que é, no caso... Uma pra cada plataforma, tá? Uma pra PC. Uma pra Xbox. E uma pra Playstation. Por esses dias eu vou ter mesmo, cara. Que fazer uma live. Pra poder sortear durante a live, né? Eu vou colocar o código ali. É... Nas mensagens, né? E aí quem pegar, pegou. Então fiquem de olho nos anúncios, nas redes sociais. Que eu vou tá avisando certinho. Quero todos vocês aqui pra poder pegar o seu código. Mano, eu acho que chegamos. É isso mesmo, ó. Ó, o alvo é aquele cara ali, mano, ó. Lá em cima. Vamos lá. Lá no Mokolil. Pronto. Pronto. Agora o que a gente precisa fazer? Nada. Basicamente nós já concluímos a missão. Então, nessas horas, a gente pode ir lá de novo no Ubisoft Connect pra ver se já contabilizou. Contabilizou. Vamos ver se já entra como uma missão pronta. Desafios. Tá aí, mano. Tá vendo? Agora eu já fiz um de cinco. Então é facinho, galera. A gente tem seis dias. Tá vendo ali em cima? Seis dias, 19 horas e 40 minutos. Mano, seis dias pra você ir lá fazer essas missões rapidinho. Em um, dois dias você já faz. E você já consegue o seu Pocotó dos Egito tudo. Beleza? Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da dica. Depois, se vocês conseguirem, né? Me marquem nas redes sociais. Vai lá no Instagram. Tira um print. Coloca lá nos stories. Me marca. Que eu vou estar replicando lá o seu story também. Então, ó, Calil. Consegui e tal. E vai ser só alegria. Já aproveito, né? Peço pra vocês me seguirem nas redes sociais. Os links na descrição. Vai ser um prazer ter vocês lá. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.